O investimento previsto nas obras do sétimo piso e que foi ontem autorizado pelo Conselho de Ministros é de 5,4 milhões de euros mais IVA. Nem todos os pisos têm a mesma necessidade de obras e ao longo da legislatura o investimento global estimado será de 40 milhões de euros. As primeiras áreas governativas que se transferirão para este edifício serão o Ministério da Habitação, Infraestruturas, Economia e Mar, Coesão Territorial, Agricultura, Alimentação e Ambiente e Ação Climática. Estes são aqueles que temos por garantido que nesta primeira fase poderão fazer essa passagem e depois os restantes ministérios terão necessariamente fases subsequentes. Do ponto de vista das áreas governativas que neste momento não estão incluídas neste processo, temos o caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, também pelas características próprias de representação que normalmente ocupam e que permanecerão nos edifícios que atualmente ocupam. O Ministério da Defesa Nacional que tem um trabalho em curso também de reorganização dos seus edifícios, mas que não passa pela transferência para este edifício. E o Ministério das Finanças. Estes são os três ministérios que não estão prevista neste momento a passagem para este edifício, o que não quer dizer que do ponto de vista do espaço isso não seja possível ou não venha a ser possível, mas esta é a decisão na qual neste momento trabalhamos. Queria acrescentar que isso naturalmente não significa que os espaços que o Primeiro-Ministro ocupa em São Bento não deixe de existir. É um espaço importante de recepção de entidades internacionais, mas o Primeiro-Ministro terá neste edifício também o seu gabinete de trabalho. Excluindo a Cultura Geste, todo o restante edifício ficará a património do Estado e, portanto, a Caixa Geral de Depósitos encontrará outras soluções para a sua utilização, distintas desta, o que significa que todos os equipamentos deste edifício passarão a ser de utilização pública e, nomeadamente, também dos serviços sociais da administração pública, que são uma das entidades que passará a ocupar naturalmente este edifício.